Faz dois dias que eu recebi da assessoria de imprensa da Prefeitura de Piedade uma gravação que eu vou agora postar. A Prefeitura Municipal de Piedade informa a toda a população de que não cortou recursos financeiros da Santa Casa de Misericórdia de Piedade. Os pagamentos dos contratos pactuados estão em dia. A Santa Casa firmou com a Secretaria Municipal de Saúde convênio de atendimento à população, esse que é regularmente cumprido pela municipalidade. A Administração Pública Municipal também informa que em relação aos convênios de enfrentamento ao Covid-19, leitos de UTI e tomografia, todos os pagamentos estão em dia. A nova gestão irá iniciar uma fiscalização sistêmica e constante do emprego dos recursos públicos destinados ao hospital, com vistas a preservar, a assegurar o atendimento eficiente ao munícipe. Diante disso, qualquer alteração na rotina de atendimento, pedimos a toda a população que entre em contato diretamente pelo Fala Cidadão, através do WhatsApp 3244-8400 e nos ajude a acompanhar a prestação de serviços junto à população. Olha, eu achei completamente fora de propósito a iniciativa da assessoria de imprensa de Piedade. A Santa Casa de Misericórdia de Piedade presta já há bastante tempo serviços melhorados de saúde. E este áudio, ele praticamente estimula a população a ficar contra a Santa Casa. Não foi, através desse áudio, uma maneira de mostrar o eventual problema. É tornar público um assunto que devia de ser tratado privadamente, se é que tem realmente significado e que é realmente verdadeiro. Fica aqui minha crítica à Prefeitura de Piedade. Até a próxima.